Level 5, Unit 3, Vocabulary, Altitude, Altitude, Around, Envolta, Alredor, Attention, Atenção, Awful, Terrível, Ruim Demais, Baby, Bebê, Broken, Quebrado, Checkup, Exame Geral de Saúde, Cotton, Algodão, Count, Contar, Cover, Cobrir, Dar Cobertura, Crash, Batida, Crash, Bater, Concussion, Concussão Cerebral, Die, Morrer, Exception, Exceção, Expense, Despesa, Facility, Vantagem, Instalação, Field, Campo, Fly, Voar, Fresh, Fresco, Frightened, Assustado, Gently, Gentilmente, Ground, Chão, Solo, Piso, Health Insurance, Seguro, Plano de Saúde, Hurt, Machucado, Idiot, Idiota, Injured, Ferido, Inside, Dentro, Insurance, Seguro, Laboratory, Laboratório, Land, Aterrissar, Pousar, Leg, Perna, Lie, Mentir, Deitar, Margarina, May, Poder, Medical, Médico, Might, Poder, Noise, Barulhento, Nowadays, Hoje em Dia, Operation, Operação, Patient, Paciente, Perfume, Perfume, Pull, Puxar, Pile, Monte, Pilha, Regret, Arrependimento, Special, Especial, Staff, Equipe, Suggestão, Suggestão, Spudder, Falhar, Engasgar, Talk, Conversa, Twin Engine, Plane, Avião, Bimotor, Unemployed, Desempregado, Until, Until, Até, Voice, Voz, Washing Machine, Máquina de Lavar Roupa, Wheatfield, Campo de Trigo, Wool, Lã, Workman, Trabalhador, X-Ray, Raio-X, Expressions, At Least, Pelo Menos, How Soon, Quando, That's For Sure, Com Certeza, Can't Afford, Não Poder Custear, Não Poder Pagar, Por Não Ter Condições, To Be Interested In, Estar Interessado Em, I've Gotta Go Now, Eu Tenho Que Ir Agora, It's Still Too Early, Ainda É Muito Cedo, It Isn't Too Bad, Não É Tão Mal Assim, Anything Is Possible, Tudo É Possível, It Depends On The Weather, Depende Do Tempo, Clima, Hey, Ei, Say, Diga, Fale, To Be Made Of, Ser Feito De, Make Up Your Mind, Decida-se, How Is She Doing, Como Ela Está, I Feel Sorry For Her, Eu Sinto Muito Por Ela, It Means So Much To Me, Significa Muito Para Mim, They'll Go To My Head, Eles Subirão A Minha Cabeça, Uninsured People, Pessoas Sem Seguro, Plano De Saúde, You Can Count On It, Você Pode Contar Com Isso, He Came By A Little While Ago, Ele Veio Aqui Alguns Minutos Atrás, I'll See What I Can Do About It, Eu Verei O Que Posso Fazer A Respeito, I Wouldn't Miss It For Anything, Eu Não O Perderia Por Nada, It Died In Less Than A Minute, Ele Morreu, Apagou, Em Menos De Um Minuto, No Wonder All The Patients Like You, Não Me Admira Que Todos Os Pacientes Gostem De Você, Take It Easy With The Compliments, Devagar Com Os Elogios, The State Ends Up Paying For It, O Estado Acaba Pagando Por Ele, We Can Work Something Out, Nós Podemos Encontrar Uma Solução, You Have A Right To Your Opinion, Você Tem Direito A Sua Opinão, You Sound As If You Don't Care, Você Parece Não Se Importar, You Might As Well Take Advantage Of The Opportunity, Você Pode Muito Bem Tirar Vantagem Dessa Oportunidade. JeUNDA Sorta A